Renovamos as nossas assaudações. Prometemos que falaríamos de uma modalidade esportiva e vamos assim fazê-lo. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, mais conhecido na sua forma romanizada por Jiu-Jitsu, tem vários outros nomes, claro. É uma arte marcial japonesa e também um desporto de combate que utiliza técnicas de golpes, de alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar o oponente. Tem a origem com quase todas as artes marciais antigas, não pode ser apontada com total certeza. O que se sabe, por certo, é que o seu principal ambiente de desenvolvimento e refino foi nas escolas de samurais, a casta, a guerreira do Japão. Contudo, outros levantam a hipótese de ter proveniência cínica, posto que sejam também notadas influências. Bom, nós vamos aqui saber do estado atual desta modalidade desportiva, uma vez que está conosco o presidente da Associação de Jiu-Jitsu em Luanda e vai falar sobre esta modalidade, o estado atual da modalidade, quais são as principais dificuldades que têm vivido. Semana passada falámos do desporto, futebol em Luanda e hoje vamos falar do Jiu-Jitsu. Por que não? Companheiro Belchor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ilustre. Está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Mestre Pedro, não é? Mestre Pera. Mestre Pera. Pera. Certo. Ok. O Jiu-Jitsu em Luanda caminha bem? O Jiu-Jitsu em Luanda caminha bem, independentemente de algum subsalto que existe na modalidade, concretamente daqueles que não seguem aquilo que hoje é o padrão internacional, está um pouco desalinhado, mas fazendo uma percentagem de pelo menos 50%, 35% estamos bem. Apenas 35% está bem? Sim, de 50%. Dos 50%. Certo. Ok. Quer dizer que há um outro 50% por se avaliar? Sim, sim. E qual é o trabalho que estão a desenvolver enquanto associação? Já agora, há quanto tempo na liderança desta associação? Dois anos. Dois anos. Eu entrei no ciclo olímpico de 2020 para 2024. Nestes dois anos, qual é o trabalho que estão a desenvolver? Primeiramente, o nosso grande trabalho foi criar reuniões de escutações com todos os clubes da modalidade de referência, porque antigamente, esses próprios clubes não estavam devidamente legalizados e participavam das competições oficiais ou legalizadas. Nós viemos com o rumo de conversar com esses clubes para eles poderem entrar nesse rumo da legalização. Foi o trabalho que fizemos, também por força do Covid, não conseguimos fazer a 100%, mas pelo menos a 70% conseguimos fazer. Agora, nós estamos na fase de implementação. Só participa das nossas atividades esportivas quem realmente está legal. Por que fizemos isso? Porque soubemos que o Jiu-Jitsu, temos uma forma de lutar, que engloba várias modalidades aí dentro mesmo do próprio Jiu-Jitsu. Então, para não haver consequências, e um dia podemos, para as autoridades competentes, acontece algo, e nos perguntaram se realmente estão legalizados esses clubes ou escolas, academias, e não estão. É um problema para nós. Então, esse é o trabalho que nós fizemos durante esse todo o tempo. E estão a ter sucesso? Estamos a ter sucesso, conforme eu já disse. Independentemente de alguns ainda não se alinharem nessa vertente internacional, mas nós entendemos também o porquê. Já agora, falava do processo de legalização e da necessidade dos clubes estarem legais. Quais são os passos para que isso se efetive? Na realidade, só fizemos a entrega dos clubes, dos dirigentes dos clubes, porque o passo já foi lançado, os desafios também foram lançados, só estamos a esperar para eles receberem de mão aberta, porque enquanto representantes da modalidade a nível da província, nós somos representantes legais a nível da federação e outros órgãos afins. Entretanto, tem o número de associados? Temos sim, temos sim. Quantos associados? Nós estamos a falar que Luanda tem cerca de mais de 500 academias. 500. 500 academias, mas a associação nesse preciso momento controla 45 clubes legalizados e afiliados pela associação. Há clubes que estão legalizados, mas não estão afiliados à associação, porque a lei do desporto é bem clara, os clubes não são obrigados a associar-se à associação. Ok. Mas que fique também bem patente, quem não se associa à associação não faz parte das atividades da associação. Ok. Então, só os associados devem participar das atividades. Em termos de políticas, que políticas vocês têm para os clubes, de formas a atrair o maior número de associados? Bem, uma das políticas que nós usamos é, de uma primeira forma, pegar os clubes, ajudar a tratar a documentação deles e participar em algumas atividades de forma mais abrangente. E depois dessas atividades, eles poderiam notar quais são as vantagens e desvantagens e, posteriormente, nós daríamos um prazo limite para poder legalizar ou seguir aquilo que é legal. Quem legaliza esses clubes? Há duas situações aqui. Quem legaliza é o Ministério do Desporto, na tutela da Direção Provincial do Desporto. E, por vezes, aquela documentação vem até a associação e a associação afilha ao clube. Mas também criamos um modelo. Antigamente, nós tínhamos problema do registro criminal. E, nessa altura, o registro criminal estava em 7 mil quanzas e os clubes apresentavam uma dificuldade. Então, daquilo que são as prerrogativas que me conferem, nós passávamos uma declaração provisória aos clubes até poderem ter a documentação exigida pelo Ministério para poder legalizar-se, de uma forma para não estarem fora das atividades da associação. Em termos de atividades, e está aqui a dizer, por várias vezes, dá-nos a entender que tem havido atividades a serem desenvolvidas. Como é que anda esse processo e qual é o resultado das atividades que realizam? Há qualidade nos atletas? Ah, realmente há qualidade nos atletas. Prova disso. Só para ver que, no mês de março, a Angola acolheu o campeonato africano de Jiu-Jitsu e a Federação Angolana, nesse momento, está de parabéns por ter recebido isso. E, fruto desse campeonato africano, a maior parte foi destacada dos atletas de Luanda, fruto dos campeonatos que nós temos realizados. Nós, hoje em dia, realizamos vários tipos de competições. Temos a Taça de Luanda, alusivo ao aniversário de Luanda. Temos a Taça 4 de Fevereiro, alusivo àqueles mais velhos que deram também um bocadinho da sua vida para o bem do país. E temos o Campeonato Provincial, incluímos agora a Taça Herói do Jiu-Jitsu, porque nós temos que recordar que, para nós, estar como dirigente, existiu alguém que teve a coragem de dizer que vamos meter a modalidade dentro do país. Muitas dessas pessoas já não fazem parte do mundo dos vivos. Então, nós pegamos, de uma forma homenageada, intitulamos a Taça Herói do Jiu-Jitsu. E temos várias competições também. Temos o Master. O Master é um tipo de campeonato só dos 35 anos para cima. Chamados os velhos aguardam, os vedetas, que já não conseguem participar nas outras provas. Então, conseguimos fazer isso tudo. E uma das coisas que mais nos preocupa é mesmo o nível de competitividade dos próprios atletas. Então, nós queremos atividade acima de atividade. Hoje em dia, graças a Deus, também, para além da Federação Angolana de Jiu-Jitsu, tanto nos palmarés que está, nós também, como associação, graças a Deus, entramos num grupo da União Africana de Jiu-Jitsu, que acompanha as nossas atividades. E nós procuramos todos, fizemos todos os esforços para não errar, de forma a eles estarem em olho também em Angola e, particularmente, em Luanda. Em termos de formação dos atletas, quais são as bases existentes cá em Luanda, controladas por vós? A questão foi muito pertinente, mas eu queria aqui enserir que as bases fundamentais, nós temos ainda muitos problemas na base de treinadores, treinadores, técnicos e árbitros. Então, nós priorizamos esse tipo de situações. Por quê? Porque para tu seres um bom lutador ou um bom técnico, tens que entender de arbitragem. E, sobretudo, as lutas das modalidades de artes marciais, as regras estão a sofrer alterações dia após dia, e se não estiver atualizado, o mínimo gol, porque nós vamos fazer numa atividade internacional, nós temos que saber se é falta ou não é falta. Então, nós fizemos esse trabalho de casa, já oferecemos três cursos que foram bem ministrados e, fruto disso, nós agora estamos a seguir a regra internacional. Porque, além do desporto, diz que nós podemos criar regulamentos internos próprios, segundo a nossa realidade. só que nós agora fugimos disso, seguimos mesmo o padrão internacional, em função de nossos atletas, ainda posterior para qualquer tipo de competição, não vão meter a nossa regra, a regra internacional. Então, velhamos muito por essa questão. Então, nessa altura, o foco está em estabelecer regras e fazer com que os atletas e os árbitros, os técnicos, cumpram essas regras internacionais. E, curiosamente, quando vamos nos bairros, nas localidades, encontramos supostos clubes onde há jovens a treinar em artes marciais e o jiu-jitsu está lá presente. Esses tipos de organizações que não fazem parte do vosso controlo acabam, por certa forma, interferir ou criar algum tipo de, digamos, algum transtorno no vosso caminho, enquanto associação que quer ver a coisa organizada? Certo, certo, tem nos causado muitos problemas, realmente, e de vez em quando somos mal falados. Eu, por acaso, acho que se lembrar numa atração, no mês de fevereiro e mês de março, eu recebi algumas entidades ao meu gabinete, ou à sede em que está a Associação Provincial de Jiu-Jitsu. Lastimavelmente, foram comentários que viram certas situações de praticantes de jiu-jitsu que não é muito adequada, serão que encontraram caixões, encontraram a fazer certas coisas... rituais. Mas eu, pronto, eu aceitei aquilo que foi dito, mas também fiz a pergunta se realmente era jiu-jitsu. Mas, ao aceitar, estaria a assumir? Não. Eu aceitei as pessoas que viessem falar comigo. Divido o assunto em causa. Mas agora começou aí a nossa questão. Será que realmente aquilo é jiu-jitsu? Isso é que temos que saber. Porque muitas pessoas ficam dentro de um quintal ou abrem uma academia e intitulam que é jiu-jitsu. Agora temos que saber diferenciar se realmente é jiu-jitsu ou não. Antes de nós sabermos como diferenciar, gostava aqui de continuar no que fez a abordagem. Muitos associam as artes marciais com práticas obscuras. E disse bem que aqui há pessoas que encontraram caixões e a realização de rituais. Em muitas partes do país encontramos, sobretudo aqui no continente africano, praticantes de modalidades desportivas, sobretudo essas de luta, associadas a outras práticas. Tente fazer isso para tornar-se mais forte. É do vosso conhecimento. Como é que vocês agem quando sabem ou recebem a informação de que um dos atletas está a recorrer a esta ou aquela prática? Bem, pelo menos segundo aquilo que são os nossos regulamentos disciplinares a nível da associação, todos esses clubes que têm esse tipo de prática são sancionados. E quando são sancionados só por nós, também para as autoridades de investigação criminal. Nós, hoje em dia, estamos a fazer um trabalho árduo junto ao Comando Provincial da Polícia Nacional de Luanda, no qual foi bem recebido pelo senhor Comandante Provincial, que tem trabalhado conosco nesse aspecto das academias legalizadas. E também tocou-se realmente nessa questão com o senhor Comandante desses clubes que fazem esse tipo de prática. É só para dizer que quanto esse tipo de prática compete às autoridades policiais e não a nós como associação. A parte desportiva, nós temos o nosso regulamento disciplinário que conseguimos sancionar. Quanto a essa parte, deixamos que a polícia faça o seu papel. É só para nós, é um exemplo bem prático. Em tempos atrás, passou-se uma matéria pelos órgãos de comunicação social, que no Bié houve um caso de um atleta de jiu-jitsu que matou a mãe para subir a faixa castanha. Realmente isso nos cai mal. Independentemente de que eu não pertenço à província do Bié naquilo que é o jiu-jitsu, eu defendo Luanda, mas isso me interessa, porque também sou um presidente de uma associação e pode calhar também conosco. Então, eu pedi primeiro para o meu homólogo do Bié, realmente investigar junto à polícia para saber o que é que se passou concretamente. E são atletas de artes marciais, tem uma modalidade de jiu-jitsu. Segundo as informações que chegou, não são praticantes totalmente de jiu-jitsu e não estão legalizados na própria associação de jiu-jitsu a nível da província do Bié. Então, é um caso que não podemos dizer ou salientar muito, porque já temos a resposta que não são praticantes de jiu-jitsu. São jovens, sim, são jovens, podemos assim dizer, meio curiosos, aprenderam um bocadinho de um bocado daquela modalidade e aquela e criaram esses clubes. Então, acho que a maior responsabilidade deveria ser chamada àquele mestre que disse que para subir de cinturão castanho deveria ter que fazer esse tipo de situação. Aqueles seriam mais responsabilidades. Nos casos de atletas que se aproveitam das técnicas que aprendem para a prática de outras ações, por exemplo, uma pessoa indefesa a receber golpes de uma pessoa treinada, um prejuízo e tanto. Se isso chegar, quando chegam ou se eventualmente chegarem queixas à vossa direção de um atleta vosso que terá praticado isto, qual é a sanção? Bem, antes de dizer da sanção, quero aqui explicar algo. Nós não podemos treinar artes marciais para desfazer ou se aproveitar dela para bater alguém. Não. Porque nós temos locais próprios para poder competir. Se eu tenho sede de bater alguém, é numa comissão oficial. Onde há regras. Onde há regras, certo. E nós sempre apelamos ao pessoal, o atleta de jiu-jitsu é disciplinado. Primeira coisa. Quem segue a regra de jiu-jitsu só pode dizer alguém disciplinado. Agora, para aqueles atletas que fazem esse tipo de situação, se chega até os ouvidos da associação, não importa como chegou, e nós sancionamos o próprio atleta, que pode variar. Podemos acabar com a carreira do atleta. Fizemos a nossa parte, fizemos uma cópia da nossa documentação. A federação, a federação, por sua via, manda para o ministério até os órgãos competentes policiais. E se deixa de participar em competições oficiais. Sim, a nível de Angola. A nível de Angola. Agora, mais independentemente daquilo que foi a infração que ele cometeu. E também não. E também paga uma multa. Aplicada também é uma multa. Uma multa. Interessante. Isso tudo para disciplinar o atleta. Sim, sim, para disciplinar. Para que não se caia no descontrole. Certo. Certamente. Quanto às dificuldades que têm vivido? Bem, as dificuldades são enormes. Eu até às vezes, nós temos que sentirmos muito medo de falar nos órgãos de comunicação social e dificuldade que nós encontramos. Mas eu sempre digo aos meus compatriotas que, enquanto eu estiver em cima de uma liderança, eu vou ter que falar aquilo que é verdade. Porque nós temos associados e prestamos conta aos associados na Assembleia. Quanto à questão de... A nossa, a maior dificuldade é patrocínio. Patrocínio. É patrocínio. Isso é para o meu caríssimo ver que, dessas atividades que nós temos feito, nós não recebemos apoio governamental. Embora a Criança do Esporte diz que os governos locais, as administrações deveriam ajudar as associações nesse sentido. Nós pegamos do nosso próprio bolso, para aqueles que trabalham, tiramos um pouco daquilo que é o nosso salário para poder investir naquilo que são as atividades provinciais. Nós, antigamente, nós vimos que as atividades provinciais não tinham muita expressão, mas quando está dizendo a expressão no sentido de apoio. Então, o que é que nós fizemos? Achamos melhor. Se nós não tivéssemos condições de realizar uma boa atividade, de qualidade, não realizamos. Então, por isso é que agora nós vamos lá ver, por exemplo, nesse tempo, vamos realizar a dança herói do jiu-jitsu. Já estamos a trabalhar nessa situação. Pelo menos, até no próximo mês, vamos ver se vamos avançar. Vamos avançar para evitar... Com as atividades. Certo, certo, certo. Bom, em termos de, como se dizem, se chamam palcos, rings, os locais de competição? Não recebe-se vários, não. Podemos receber ringue, palcos, independentemente do que a pessoa crer chamar. Certo. Em termos de rings, locais para a realização dessas atividades, Luanda oferece condições? Sim, Luanda oferece, talvez, das melhores condições a nível do país, em termos institucionais. Mas só que há aqui um problema, um paradoxo, nós temos que abrir. As associações esportivas, provinciais, elas não são orçamentadas. Quem são orçamentadas são as associações. E eu não sei se realmente existe uma federação que apoia financeiramente os seus associados. Isso eu não sei. Particularmente, eu não recebo apoio financeiro. A sua, no caso? Não, não. Nem por via da federação, nem por via do... Do ministério? Do ministério, nem por nenhuma via. É por via dos nossos bolsos, conforme eu já disse. Eles ficam muito difíceis. Por exemplo, vamos tirar um exemplo bem prático. Eu adiei o campeonato provincial por três vezes. A que se deve essa falta de financiamento? A que se deve? Acho que falta de interesse daquilo que são nossos empresários. Nossos dirigentes competentes falam realmente da direção provincial, do governo provincial. São os órgãos mais próximos de nós, a nível das províncias. Não podemos ir num de âmbito nacional, porque compete a federação. Estamos a falar realmente do Ministério da Juventude e Desportes, compete diretamente à federação. Então, esses nossos parceiros de direito, muitas vezes, nós mandamos carta, nem por acaso somos respondidos pelo sim ou pelo não. E temos essa enorme dificuldade. Fica aqui uma grande curiosidade, em termos de legalização, processo legal da associação. Está tudo bem? Está, graças a Deus. Está tudo bem, graças a Deus. Já tenho no meu telefone, embora não tenha ofício, está no meu telefone. Quem legaliza mesmo é o departamento. É o departamento provincial. Eles é que os conhecem. Nos conhecem, bem conhecidos. Eu sou ou faço parte daquilo que podemos assim chamar do Conselho da Direção Provincial. Quando há sempre uma reunião para qualquer tipo de situação, estamos sempre presentes, não falhamos. Se há uma orientação superior que temos que realizar uma atividade, fizemos todos os esforços para realizar essa atividade. Com ou sem apoio, são orientações superiores, devemos cumprir. Independentemente da falta de apoio, nós não desistimos, não deixamos de cumprir aquilo que são as orientações superiores, para evitar ser sancionados. Exatamente. Bom, falando do recente campeonato que a Angola acolheu, como é que os atletas de Luanda saíram? Teve atletas associados seus que participaram, certo? Certo, certo. Qual é que a avaliação pode fazer? É uma avaliação positiva. Por quê? Porque nós já... Nós criamos primeiro uma estratégia. Antes de nós entregarmos os atletas a nível da federação, nós fizemos o nosso trabalho de casa, contactamos alguns treinadores, alguns técnicos, árbitros, e criamos um recinto de treino, onde eles começaram a treinar, por via de certas competições. E fomos também aconselhados. Acho que nós fizemos uma concentração de mais de 35 atletas, de 35 atletas, sabemos que poderiam só escolher talvez 15, 10, de uma forma para não terem desalinhado aquilo que são as competições internacionais. Nós fizemos o trabalho de casa, entregamos a federação e daquilo que eu pude também acompanhar no campeonato africano, eram todos vencedores. Então, acho que foi mais de 10 pontos ou 20 pontos para a associação de Luanda, que era compadre a carreira dos atletas até essa situação. Numa partida de futebol, nós vamos ao estádio para assistir. Numa partida de basquetebol, vamos ao pavilhão para assistir ao jogo. Assim acontece com o roque em patins e outras modalidades desportivas. O jiu-jitsu atrai público? Sem medo de rar, acho que o jiu-jitsu é a modalidade que mais atrai público a nível do país. E se me perguntarem por que eu daria a resposta rápido. Quando fala de artes marciais ou comparando todas as outras modalidades desportivas? Eu posso comparar quase todas essas modalidades e devemos também desejar que... Hoje o MMA está a tirar lugar de muitas modalidades e tanto parabéns pela conquista do segundo lugar do campeonato africano. Mas o mais engraçado é que o jiu-jitsu tem vários estilos. Hoje em dia a Federação Internacional acolhe 58 estilos de jiu-jitsu. Aqui em Angola nós praticamos agora 5. Nós temos o fighting, temos o duo, temos o jiu-jitsu em contato, temos o neo-asa e temos o duo-sho. Nós pegamos o duo-sho e o duo-sister são estilos de jiu-jitsu que trazem muita alegria. Nós falamos que é o estilo de defesa pessoal, o que mais traz alegria. Todo mundo quer ver como é que se defende uma espada, como é que se defende uma faca, um ataque de traço, coisa parecida. Então aquilo é muito espetaculoso. E quando vamos naquilo que é o fighting-seista, que é a popa competitiva em si, a luta, então aí traz mais emoção ainda. Desce na gíria, embora que nós não concordamos, que o jiu-jitsu lutasse três partes. Eles dizem que lutasse o karate, o nego-asa e vai o neo-asa, que chamamos jiu-jitsu brasileiro. Mas se for nós irmos buscar a linguagem verdadeira, não é nada isso. Não é nada? Não, não é nada judo, não é nada karate que nós chamamos. Nós chamamos de atemi-u-asa, nego-u-asa e neo-asa. São os nomes chamados para essas três partes que o jiu-jitsu lutou. São nomes oficiais, não é? São nomes oficiais. Mas por falta de conhecimento de nossa parte, não, de mundos, eles dizem que, pronto, vejam umas coisas que lá pegam, falam que é o judo. Sabem que estamos aqui, precisamos fazer um uraqueno, queremos fazer um mawashi, eles já sabem que é parte do karate. Então, nós, como mediadores da modalidade, respeitamos aquilo que eles dizem, mas se nós irmos mais fundo, não é nada disso. Partindo do princípio que o jiu-jitsu é uma das modalidades mais antigas a nível do mundo. E sendo a mais antiga do mundo, isso nos vê que o jiu-jitsu, o karate, vamos falar do karate, tem a essência do jiu-jitsu. Nasceu do jiu-jitsu. O jiu-jitsu também saiu do jiu-jitsu. Os dois grandes fundadores do karate e do jiu-jitsu foram filhos e praticantes do jiu-jitsu. Não é possível dizer que dentro do jiu-jitsu nós lutamos o karate e lutamos o judo. Porque já existiam esses dois estilos lá. Só que os praticantes do karate e do jiu-jitsu tiraram algumas técnicas perigosas e criaram o jiu-jitsu, criaram o karate. Agora, pergunto, será que nós temos que seguir aquilo que eles dizem? Ou nós, como mãe ou como pai, é que devemos seguir aquilo que nós, enquanto eles ensinamos? Começa a colocar-se aquela típica pergunta entre o ovo e a galinha, quem é o mais velho. Ok, ok. Muito obrigado. Pois, então, minimamente estamos conversados sobre a modalidade cá em Luanda. Pessoas que queiram defesa pessoal podem aprender a modalidade? Podem sim, senhor, aprender. Nós temos várias academias que fazem esse tipo de situação. Mesmo a nível da associação, nós temos uma equipa competente para isso. É só nos consultar, nos demos. Inclusive, nós lançamos uma proposta aos órgãos de defesa e segurança do país, que estamos com a capacidade de treinar, sobretudo aqueles que fazem o papel de guarda pessoal, mesmo aqueles que fazem a segurança em casa. Estamos com esse projeto, estamos à espera da resposta das entidades, porque nós temos visto, sem tirar de respeitando as pessoas, não tirando de exprimimento de ninguém, é que ultimamente nós vimos com muita frequência alguns polícias, do jeito que são batidos pela população. E temos aquela situação que a polícia não tem a autodefesa, pega na pistola, faz o que faz, depois o resultado, a polícia matou, a polícia fez isso. Então, nós também estamos a tentar assinar um protocolo junto com a polícia, os documentos também já foram lançados, no sentido que nós passamos a treinar. Apesar que na polícia também existe a Catedral de Ajeitos Marciais, que também são bons, muitos deles passaram também por nós, são nossos colegas, mas nós queremos trabalhar com a polícia nesse sentido. Metemos uma proposta que, pelo menos, em cada esquadra a nível de Luana, nós temos a capacidade de meter dois a três instrutores para poder praticar artes marciais. E assinar as técnicas de arte. Sim, 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 porque nós temos que deixar também o excesso de arma, nos defender com a arma. Acho que a arma deve ser o último recurso, certo? Porque dentro das artes marciais, nós chamamos, temos um estilo que chamamos de repressão física. A repressão física não é necessária. Eu posso até ter a arma em minha posse, mas eu vou usar a repressão física sem a arma, sem o recurso da arma. Então, já é uma vantagem para nós. E se nós acompanharmos no mundo de hoje, nós vamos ver a polícia do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha. Então, tem um sítio de treinamento que a nossa não tem. Acho que a nossa ainda não se faz sentir, pelo menos, 80%. Se fizesse sentir 80%, não teríamos esse excesso que tem se passado. Claro, mas também temos que meter uma coisa em mente. A polícia não está na rua para pedir favores. É para manter a ordem de tranquilidade. Isso também devemos saber. Mas eu queria só salientar aqui uma situação. À vontade. A nossa associação, os nossos associados não nos compreendem. Não nos compreendem o porquê. Rola-se aí muita fofoca que nós temos clubes, filhos e clubes enteares. Fruto de uma situação que as pessoas vão ter que perceber. Qualquer organização, existe um muro de patrocinadores. E nesse muro de patrocinadores, só consta o nome de quem é patrocinador. Então, está se criando um alarmante que a associação está a escolher alguns clubes, não está lhe metendo o muro de patrocinadores, isso não é bom, tem que meter todos os clubes. Eu dirijo uma associação sem fim lucrativo, na qual tem alguns clubes que estendem a mão para mim. É para falar, eu vou te ajudar, você em contrapartida, deve fazer publicidade do meu clube. E eu faço isso porque o maior interesse é meu. Porque ele quer me ajudar e está a meter essa associação. E eu meto, mas infelizmente nossos associados dizem que isso é uma separação, não é até aqueles clubes que não patrocinam, devem entrar aí. Devem constar. Devem constar. Isso está bem. Você está a dizer isso, quando eu meter, são vocês melhor a me cobrar. O presidente, afinal, ele não enviou mais no muro do patrocinador, tem vários patrocinadores, e o presidente depois diz que não tem nada de apoio. O apoio que nós temos é, por exemplo, o clube do nosso ilustre pode dizer olha, eu tenho uma palheta de água para te oferecer. A partir da publicidade é o meu grupo. Eu não tenho essa palheta de água. Eu aceito essa tua condição. Olha, eu tenho um IACE para vos apoiar para isso, para aquilo. Eu não tenho esse IACE e necessito esse IACE para essa atividade. Eu aceito porque eu não perco nada com isso, só ganho. Dá mais qualidade e visibilidade daquilo que são as nossas atividades. Então, eu quero deixar bem claro os nossos atletas, os nossos clubes, que eu não faço separação, eu só faço aquilo que me compete. Porque até o meu clube eu poderia se aproveitar, até um clube eu poderia dizer não. Sou presidente da associação, o meu clube deve fazer parte disso, mas também não fica, ele fica de fora. Quando o meu clube ajuda, o presidente do meu clube também exige esse tipo de situação. Então, eu não estou lá pelo meu clube, eu sou o dono do clube, mas não sou o presidente do clube. Então, só para deixar... para evitar conversas de corredor, não é? Bom, Belchor, nós estamos gratos pela presença e desejamos sucesso na missão de liderar a associação provincial de jiu-jitsu e de levar a modalidade mais adiante. Ok, nós é que agradecemos, porque sem vocês o nosso trabalho não é reconhecido. Desde já também, de uma forma não muito oficial, quero já fofocar um bocadinho, que a nível da associação nós estamos a prever uma atividade, o campeonato comunicação social, na qual nós vamos fazer um desafio com os órgãos de comunicação social. As cartas provavelmente já vão chegar ao estudo de todo o órgão de comunicação social. Aquilo vai ser um campeonato, talvez pela primeira vez, vai ser organizado no país, porque vocês têm feito muito trabalho por nós e nunca recebem nada como uma... Reconhecimento. Nós queremos fazer isso a nível dos clubes que nós temos inscritos na associação. Por exemplo, vamos falar o meu clube é o Mufaper, o Mufaper vai representar a TV Palanca. E pronto, o clube X vai representar a TV Zimbo, a TV A, assim sucessivamente. Então, nós vamos lançar, vamos fazer, vamos ter que pedir autorização se podemos fazer isso com a Palanca TV e vários. Mas eu acho que será uma coisa muito fixe. Nós já conseguimos... Para homenagear. Sim, uma forma de homenagear os órgãos de comunicação social. Nós não podemos só homenagear quando nós falamos que o fulano que nos recebe morreu, desculpa a expressão, morreu. E temos que homenagear aquela pessoa. Não, não, não. Enquanto instituição também queremos homenagear a instituição. Estamos toda hora a homenagear só os dirigentes. Agora nós queremos trocar esse paradigma. Vamos homenagear a instituição. Muito interessante. Então, estaremos cá aguardando e que, quem sabe, eu possa aprender algumas técnicas de auto...